O relógio vai chegando na marca dos 17. Estevão invade a área, vai no fundo, Estevão! Gol do Palmeiras! Tapa de lado com o João Fur. Ligação para o Estevão. Luíde, Estevão, vai levando, abriu para o pé esquerdo, Estevão, bateu, golaço! Gol do Palmeiras! Beraba, abertura com Cauã Firmo. Tem à frente o Estevão. Bola para ele. Faz a finta de corpo, Estevão. Disparou pelo lado direito. Invadiu a área. Estevão está em diabrado. Bateu para o gol! Gol do Palmeiras!